No minuto quântico de hoje eu quero refletir com você sobre a medicina da floresta, sobre a inteligência que está dentro de uma floresta. É um tema que eu venho explorando já há algum tempo, no entanto agora eu venho estudando cientificamente o que é que está por trás desse potencial de cura da natureza. Então cientistas japoneses desde a década de 80 vêm pesquisando o que eles chamam exatamente da medicina da floresta porque a capacidade de cura que existe dentro da floresta é uma coisa simplesmente extraordinária. Eles descobriram que as plantas se comunicam através de fragrâncias, que são as fragrâncias que nós encontramos nos óleos essenciais, que são substâncias complexas, muitas vezes dentro de um óleo essencial você pode encontrar mais de 300 substâncias com o potencial de ativar o nosso sistema imune. Então você passando um dia dentro de uma floresta, você caminhando, reposando, enfim, abraçando uma árvore, você poderá aumentar em 40% a capacidade de cura das suas células assassinas naturais, são chamadas de natural killers, que são as células que combatem as células cancerígenas, que destroem as células cancerígenas. Dois dias você pode aumentar em mais de 50% essa sua capacidade de autocura, e isso pode perdurar durante um mês. Eles descobriram que toda a comunicação entre as plantas se dá através desses óleos essenciais, dessas fragrâncias, eles já conseguiram mapear essa linguagem das plantas, mais de 2 mil fragrâncias, onde elas interagem, se comunicando, elas denunciam se tem algum predador, algum inseto, algum fungo atacando, elas são capazes não só de denunciar, mas de mandar a informação precisa e de atrair também insetos, animais predadores, daqueles que estão lhe atacando. É uma inteligência extraordinária. Debaixo da terra, as raízes também se comunicam, inclusive emitindo um determinado som que não é audível ao ouvido humano. Então, eu estou muito encantado com isso, e eu gostaria de recomendar a você que procure em sua própria casa cultivar um jardim, se você tiver um quintal, se você tiver no seu apartamento, porque isso já faz diferença. O contato com a natureza realmente é curativo e agora está comprovado cientificamente. Esse é um tema que eu vou explorar e aprofundar no meu próximo livro, que será lançado no próximo ano pela Editora Gente, onde eu vou trazer exatamente toda a fundamentação científica, mostrando também o potencial de cura de vários óleos essenciais para que você possa, de fato, se empoderar e usar a natureza como a sua principal aliada do seu corpo nos processos de autocura, de empoderamento, de ter uma vida digna e saudável. Essa é a dica do nosso Subminuto Conte para você hoje. Obrigado. 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 Obrigado.